Quem me vê assim sorrente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mundo Quando em mim está chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri outro chora de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sobe por amor 90% sobe por amor Quem me vê assim sorrente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mundo Eu devia estar chorando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri outro chora de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sobe por amor 90% sobe por amor 90% sobe por amor